É o papel das Forças Armadas Brasileiras, que é um papel do nosso território, defesa do povo brasileiro. Esse é o papel das Forças Armadas do Brasil. Na verdade, é o papel que é muito bem representado pelas Forças Armadas do Brasil. Os militares de carreira, os militares que entendem esse papel constitucional, estão tentando desenvolver cada vez mais o nosso sistema de defesa, porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Militar não tem que se envolver especificamente em política, não é isso. E nem eles querem isso, a maioria não quer nem pensar nisso. Então, quando você vê um submarino, do tamanho desse submarino da classe Scorpene, que é um projeto francês, mais atualizado para a classe Chiello, são quatro desses bichões aí, dois já entregues, tem dois sendo prontos, um para esse ano ainda o torneleiro, o outro para o ano que vem, você vê como há necessidade dessa arma tática para a defesa. O Brasil é um país pacífico, não quer atacar ninguém, mas precisa rearmar as suas Forças Armadas, que estão depauperadas. Essa é a grande realidade que precisa receber, tanto o Exército Marinha e Alonáutica, precisa receber equipamentos para defender o nosso território, que é o mais rico do mundo. Aqui tem água doce, não tem lugar nenhum. Nós temos aqui o Aquífero Guarani passando aqui embaixo do meu pé, nesse momento, vem lá do Rio de Janeiro, acho que do Espírito Santo, vai até o sul, é um oceano de água doce, temos petróleo no pré-sal da nossa Amazônia Azul, não é verdade? Temos minérios, pescado, não é verdade? Nós temos aqui áreas que são vendidas para países estrangeiros, por exemplo, o Canadá comprou uma enorme área que nós temos, não sei se é no Pará, acho que é no Pará, se não for no Pará, é no norte do país, reservas para fabricantes de fertilizantes, eles não usam a reserva para usar a deles, entendeu? Que é o maior produtor de fertilizantes do mundo e nós precisamos de fertilizante, porque fertilizante é a nossa base do agronegócio e está lá na mão do Canadá porque eles compraram o direito de exposição, de prospecção do subsolo, está lá parado, é uma reserva brasileira parada lá que foi vendida, sei lá por quem, na época de quem, de uma forma absurda. Nós temos todo tipo de minério que você pode imaginar, minério que nem se ouviu falar até hoje, minério que é importante para a composição de ligas que são usadas em fabricação de naves espaciais, enfim, o que nós temos de riqueza, a biodiversidade da Amazônia é uma coisa impressionante, o remédio vem de planta, o que tem de cura dentro da própria Amazônia verde do Brasil, é um negócio impossível que tenha até cura do câncer lá na Amazônia brasileira. A nossa biodiversidade da Amazônia é fantástica. Para preservar isso, nós temos que proteger isso, o nosso território tem que ser protegido e eu sou a favor de usar as forças armadas para a proteção do território brasileiro. Barcos de pesca que vêm aqui dentro das nossas 200 milhas levar o nosso pescado, gente que vem prospectar minério, sabe-se lá o que estão fazendo na Amazônia, porque sinal de desocupação significa que você deixa na mão dos outros. Na verdade, esses gringos com satélite passando aqui em cima sabem mais do que a gente o que tem debaixo da terra aqui no Brasil. Petróleo, por exemplo, se tem na Venezuela, não vai ter na Amazônia, que é do lado. Ah, mas vocês não podem explorar o petróleo da Foz do Amazônia. Mas não, os outros exploram, por que não? A própria França lá tem lá o carudinho dela lá que impede o Brasil de explorar petróleo ali, desde que seja desenvolvimento sustentável. Ninguém aqui é imbecil. Eu sou ambientalista para caramba, para defender o nosso território, as nossas reservas que são fantásticas, o nosso meio ambiente, defender para os nossos filhos e netos e, por que não também, para que os estrangeiros aproveitem para ter regulagem de clima no mundo inteiro. Não dizem que a Amazônia é pulmão do mundo? Sim, respirem o ar do pulmão do mundo, mas a Amazônia é nossa. Se a gente não tiver defesa, você deixa o território da Amazônia demograficamente, que é o menos ocupado do Brasil, pelo fato da gente não poder nem entrar na Amazônia. Tem lugar que o exército não pode entrar na Amazônia e países de outros continentes tem lá ONGs lá dentro, sei lá com que objetivo também, não só objetivos sociais. Nós precisamos ocupar para não permitir carimpo ilegal, morte de anombames, de índios e daí por diante. Durante a Covid, a França que tanto critica o Brasil, porque tem medo que o Brasil ultrapasse a França, como o nosso agronegócio é fantástico e eles acabaram com todas as florestas deles, eles, os Estados Unidos, acabaram com tudo e querem que a gente preserve de uma forma que não tenha desenvolvimento sustentável e não querem pagar para a preservação, porque para você preservar, você precisa receber dinheiro para preservar que custa caro e nada contra você explorar com acompanhamento internacional, é parte das nossas riquezas, mas com desenvolvimento sustentável. Para defender a nossa Amazônia Azul, nós estivemos no Rio de Janeiro e vamos fazer a matéria, já fizemos a matéria, vamos mostrar a matéria agora do mais novo submarino da Frota Naval, da Marinha, desde já. Obrigado à Marinha Brasileira por nos receber com tanto carinho e você vai conhecer uma das armas táticas de um país pacífico mais importante de defesa da nossa Amazônia Azul. Põe na tela, Cláudio. Essa é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu estive aqui em 2017, que já era uma base dessas coisas que o Brasil tem e que a gente não divulga, mas é uma base impressionante. Nós vamos navegar no Baitá. Mais ou menos quanto tempo para montar um submarino desse aqui? É um trabalho de muita importância aqui para a gente, para poder entregar uma solda com excelência. Essa é a estrutura do submarino. Agora falta o quê? Falta a pele do submarino. Veja o tamanho da extensão do submarino, que já está quase pronto. Hoje, a nossa visita, nós vamos fazer um recorrido próximo aqui dentro da Baía de Sepetíaco. Olha, devidamente paramentado, todos nós, a equipe inteira. A gente vê tanta tecnologia embarcada, mas a velha e boa carta náutica, com os velhos e bons equipamentos, são usados até hoje. Eu nunca tinha visto um torpedo como esse aqui. É uma arma tática de defesa das 200 milhas brasileiras da nossa Amazônia Azul. Qual é o alcance de um míssel deles? Superior a 40 quilômetros. É uma capacidade impressionante. É um lugar apertado, não é mole não. Ser marinheiro dá mole. Esse cara parece que tem uns 70 degraus. Mas acho que a vista vai valer a pena. Meu esposa. Ah, que maravilha. A bordo do mais novo submarino da Marinha Brasileira. Esse é o famoso apito de largada do navio. E agora vamos navegar por aproximadamente duas, três horas e voltar à base. Ali do lado tem uma plataforma de lançamento de navios, que é uma coisa impressionante. Cada máquina daquela que você vê é uma máquina que ajuda a descer essa plataforma. E aí vamos deixando o comando de Itaguaí. Você vai ganhar um passeio turístico daqueles de primeira qualidade. Que paisagem magnífica que é essa daqui. Que local é esse aí, hein, comandante Marte? Nós temos a ilha de Itapurussá, a ilha de Cabras. Parece a Indonésia de tanta ilha que tem. Você vai conhecer a Bahia de Sepetiba, um complexo de quase 50 ilhas do litoral mais belo do mundo. O litoral brasileiro, na costa fluminense, espalhada em 500 quilômetros de pura beleza. Entre a Serra do Mar e a Restinga de Barambaia. É aqui, a menos de duas horas do Rio, que fica o complexo para a construção, desenvolvimento e manutenção dos nossos submarinos. Uma tática fundamental para a defesa das nossas 200 milhas, da nossa Amazônia Azul. Já estive aqui em 2017, a pordo de um dos super helicópteros da Marinha. É o helicóptero para transferência de tropas de combate, adaptado para 12 pessoas. Leva muito mais gente aqui em situações de combate e deve ser uma experiência realmente emocionante. A potência dessa aeronave é incrível. Vamos aos céus e vamos à Itaguaí. Bom, depois de um sobrevoo, para você ter a mesma noção daqui de cima, o que é o complexo de Itaguaí, nós estamos nos preparando para passar o pouso. E você vai ver de perto essa base de construção da Val brasileira. Essa é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Essa base de apoio e construção da nossa frota de submarinos cresceu de uma maneira fantástica. A gente que navegou nos submarinos da classe Tupi já começou a pegar a produção, naquela época, dessa classe, que é a classe Riachuelo. São quatro submarinos da classe Riachuelo. Nós vamos navegar no Maitá. Vamos falar com o almirante, que aliás é o dono da casa. É um prazer estar aqui com o senhor. Aqui serve de sustentação, de apoio para a nossa frota, manutenção, para a nossa frota de submarinos e construção. Esses dois que estão em construção, da mesma classe que o Maitá, que nós vamos navegar agora? São da mesma classe. São quatro submarinos diesel elétricos. O terceiro, que é o navio que nós já vamos lançar em março, é o tonelheiro, esse aqui. E o da esquerda é o nosso Angostura, o último dessa classe. Vamos conhecer então. Olha o tamanho, a altura da estrutura e agora nós vamos te mostrar ele dentro. Olha o que tem de escada aí pela frente, olha. E está em plena operação. Você não dá para arrumar uma moçada para me carregar até lá, não? O almirante está me dizendo que durante esse espaço de construção, até 100 operários podem trabalhar aqui, mas é um espaço chamado de confinamento. Essa é a estrutura do submarino. Agora falta o quê? Falta a pele do submarino. Se der problema aí em algum sistema desse aqui, é só você tirar a chapa que recobre o local e consertar o sistema rapidamente. E aqui é o revestimento já, olha. Essa parte aqui já está terminada, olha. Uma verdadeira sinfonia de construção. Gente unindo peças com parafusos enormes ou soldando. Afinal, vazamento em submarino é sinal de extremo perigo a bordo. Verifique se as tiras estão todas recolhidas no máximo. Vocês vão respirar normalmente. Toda vez que vocês puxarem a ar, vai demorar para vocês. Então, quantos homens é mais ou menos quanto tempo para montar um submarino desse aqui? É um trabalho de muita importância aqui para a gente. É por isso que nós constantemente estamos sempre passando por treinamento para poder entregar uma solda com excelência, que é o que vai ser o sucesso desse programa do ProSub. Bom, essa aqui é a vela. E quando o submarino navega sobre a água, vira um navio sobre a água. E ali o comandante, ela em cima, a circulação, é um navio. Veja o tamanho da extensão do submarino, que já está quase pronto. Olha, o carro está revestido até aqui. E lá no fundo, na bandeira brasileira, fica praticamente o final da extensão desse submarino, que é igualzinho o Maitá, que a gente vai navegar. Da terra para a água, ao lado do porto de Itaguaí, na baía de Sepetiba. Sob o olhar do pássaro marinho, no seu voo tranquilo, cortando o céu azul, sob o sol de ferver o Atlântico, ele vê o que o nosso robótico drone também enxerga. Ô magnífico Maitá! É nele que nós vamos embarcar. É nele que você vai viajar. A capacidade de imersão dele, qual é a maior capacidade? A profundidade, nós descemos abaixo de 250 metros. São profundidades superiores a 250 metros. Quase 300 metros de profundidade. Comandante, vamos a bordo e vamos viajar. Embarcar, para quem não é do bar, já é uma missão muito pesada. Com enormes escadas verticais mesmo. Deixa eu ver a profundidade aqui. Meu, é alto pra caramba. Pra quem tá acostumado, é a maior moleza. E lá embaixo, pra subir aqui, pra depois subir ali... Pausa pra colocar o uniforme. Olha, devidamente paramentado, todos nós, a equipe inteira. Obrigatório pra quem está no navio com itens de segurança, inclusive com tecido resistente ao fogo. Aqui é a cabine de comando. Visão de periscópio, inclusive na tela. Sistema computadorizado de ponta. Desde a ordem de disparo até aviso de qualquer sinal sonoro de embarcações ou objetos próximos à nave. Operadores de sonar conseguem ouvir, alguns deles em especial, até o movimento de pequenos animais marinhos. A gente vê tanta tecnologia embarcada, mas a velha e boa carta náutica com os velhos e bons equipamentos são usados até hoje. Em caso de combate, um poder bélico de assustar. Sala de torpedos e mísseis. Isso mesmo, mísseis. Alcance de 40 quilômetros. São seis tubos lançadores de torpedos. Ali temos a capacidade de lançar, de forma combinada, torpedos, mísseis e minas, né? Com a diferença só que os tubos abaixo, que são os capazes de lançar os mísseis. Qual é o alcance de um míssel desses? Superior a 40 quilômetros. É uma capacidade impressionante. Com todo esse espaço que você tem, ou com torpedos ou com mísseis, dependendo da função tática do navio a ser utilizado. É impressionante. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Dá bem o quê? Uns 10 metros isso aqui? No mínimo. E é um lugar apertado. Não é mole, não. Isso é o marinheiro da mole. Parece que essa é a parte mais fácil. É uma escadinha pequenininha. Só parece. E quando você chega aqui, é o topo, velho. A escala parece que tem uns 70 degraus. Mas acho que a vista vai valer a pena. Ah, que maravilha. Agora sim. Aqui valeu a pena uma ligada para o meu cardiologista, o doutor Calil. Afinal, o coração parecia saltar pela boca. Almirante, essa parte é mais difícil, Almirante. É a parte da subida. E aí bala. Podemos, já temos? Podemos. Tudo preparado aí? A gente augusta, a gente augusta. Esse é o famoso apito de largada do navio. Finalmente, o mergulho do Baitá abre as águas do Atlântico para desaparecer das profundezas do mar, a quase 300 metros de viagem de cinco dias submerso, com motores elétricos de baterias enormes, na leveza e silêncio de até 40 km por hora. Ali do lado tem uma plataforma de lançamento de navios que é uma coisa impressionante. Cada máquina daquela que você vê é uma máquina que ajuda a descer essa plataforma. Dali de cima aparece uma estrada, né? E aí vamos deixando o comando de Itaguaí. Você vai ganhar um passeio turístico daqueles de primeira qualidade. Que paisagem magnífica que é essa daqui. Que local é esse aí, hein, comandante Marte? Nós temos a ilha de Itapuruçá, a ilha de Cabras e todas essas outras aqui no interior dessa baía. Próximo à Angra dos Reis a gente tem mais muitas ilhas, né? A Angra dos Reis, inclusive, é conhecida como é a cidade que tem uma ilha para cada dia do ano, né? Então a gente ainda consegue, consegue desfrutar um pouco desse litoral recortado, né? Parece a Indonésia de tanta ilha que tem. Enquanto isso, você vai observando as imagens desse navio. Ele submerso. E você vai observando as operações do Maitá. Agora, o mar aberto de encher os olhos da atividade do Porto Comercial de Itaguaí, imensos cargueiros do mundo inteiro que vem trazer mercadorias e levar minério de uma das maiores economias do mundo. Atividade comercial à parte, o show é da natureza. E que show! Olha, eu já tive a oportunidade de navegar parte do litoral do Rio de Janeiro, parte do litoral brasileiro, algumas vezes. E tive a oportunidade de voar no caça da marinha. Também foi uma experiência inimaginável. Estamos no mar, lá de cima. Tá pronto aí, Datena? Vamos lá? Prontíssimo. Vamos lá. Bora lá. Bora nós. Ok. As ilhas todas ali, um dia muito bonito, um céu de brigadeiro, pelo menos por enquanto, um dia lindo para navegar. E aí as ilhas que o comandante falou. Agora a gente já está perto da velocidade máxima do navio. Nós vamos deixar a última ilha aqui de Itaguaí, que essa me parece uma ilha realmente que não é habitada. Acho que não tem ninguém aí. Mas veja a preservação, como é bonito ali, ó. É a ilha totalmente coberta de trechos da Mata Atlântica. Um dia isso aqui foi uma coisa só, até o mar subir. E assim vai. A ilha inteirinha pontuada pela Mata Atlântica. Velocidade, mais ou menos, nós estamos aqui. Dez nós, em torno de 18 km por hora. 18 km por hora é a metade da capacidade do navio. Ele atinge até 40 km por hora. Esse aqui, que tem dos dois lados da vela, que é onde a gente está, é um lembre que auxilia no momento da imersão do navio. Ele é dirigido mais ou menos nessa inclinação para ajudar o navio virar submarino, submergir. Lá no fundo já é continente ou é ilha também? Ou parte da ilha? É o final da Marambaia, da restinga da Marambaia. Olha, final da restinga de Marambaia lá no fundo, ó. É uma faixa que você pensa que é onda, mas é uma faixa de areia da famosa restinga da Marambaia. Tem até músicas sobre a Marambaia, e não poucas músicas, né? São muitas músicas. Olha, você está vendo o barco de pesca e também barco de recreio. Um passeio aqui na ilha de Sepetiba é simplesmente fantástico. Só tem movimento com esses cargueiros que você vê aqui. O resto são ilhas praticamente sem habitação ou com muito pouca gente. Depois de quase duas horas de uma navegação muito gostosa, bonita, a bordo do Maitá, nós vamos chegando à base. Tem uns rebocadores ali já preparados para atracar o navio. Foi uma viagem maravilhosa e valeu a pena. Parabéns e muito obrigado. Por nós, sempre vale a pena dar a pena. Creio que possa servir também como motivo de orgulho, né? Mostrar que isso aqui é uma entrega do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O objeto princípio é o submarino convencionalmente armado de proporção nuclear. Isso é uma das entregas. Navio de volta, complicada, a tarefa de atracar. Você não pode dar um vacilo aqui porque se escorregar é água. Mas já tem salva-vidas aí preparado. Então você vem por essa lateral ou pela outra e vai descendo e chega em cima do navio. Fim da nossa viagem ao futuro com a Marinha Brasileira. Guardando a nossa eterna costa atlântica. Guardando a nossa Amazônia Azul. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL